Você lembra quando foi o último título do Atlético? 20 de novembro de 2021, jogo em Montevideo, Atlético-Bragantino, estava lá, um dia inesquecível na minha vida, com certeza um dos dias mais felizes da minha vida, eu lembro claramente de estar quase na reta quando o Nicão meteu aquele bolinho, depois um jogo muito bem controlado pelo Atlético, uma cidade infestada de atleticanos, onde você via, tinha ali um atleticano surgindo, era muito bonito andar nas ruas de Montevideo naquelas semanas antecedentes da final, e depois da final também ficaram alguns atleticanos na cidade, e desde então eu fiz as contas aqui, quase 500 dias, 496 dias completados hoje, ou seja, o Atlético com certeza vai ficar mais de 500 dias sem título, Isso poderia fazer muito sentido, e poderia até parecer uma marca pequena, em outros momentos da história do clube, eu concordo, não ganhar títulos não era algo que representava fracasso, você poderia ter boas campanhas, como o Atlético teve nesses quase 500 dias de intervalo, vão superar 500 dias, vice-campeão da Libertadores, uma campanha de destaque, tanto na Copa do Brasil, como no Campeonato Brasileiro, isso gera motivo de orgulho para o Atlético, mas a mudança de patamar do clube, a mudança de mentalidade do clube, e eu acho que as duas caminham muito juntas, elas partem também, claramente, de uma busca incessante pelos títulos, uma busca incessante pelas conquistas, Eu tenho uma listinha aqui, do período mais vitorioso da história do clube atlético paranaense, que pelo menos eu considero o período de 2018, até o momento atual, tanto pelas grandes campanhas, mas também pelos títulos, também pela conquista de relevância, também pelas marcas alcançadas, E me vem aqui, que o Atlético nesse período, já tem, ó, vamos contar, em 2018, clube campeão paranaense, ganhou ali com o Thiago Nunes, muito bem, final contra o Curitiba, show, e ganhou um sul-americano, show também, aí tu vai para 19, 2018, primeira temporada desse momento, dois títulos, 19, você tem paranaense, você tem Levan Cup, e você tem Copa do Brasil, três títulos, já estão, já são cinco, 2020 paranaense, 2021 sul-americana, Então, de 2018 a 2021, o Atlético, ele foi campeão em todos os anos, o Atlético levantou taças em todos os anos, até o 2020, que não foi um ano de tanto brilhantismo, o time disputou uma Libertadores, foi campeão paranaense, lutou até o final por uma vaga para Libertadores, se classificou para uma competição internacional, então, assim, 2022, um ano muito legal, de campanha, de quase título de Libertadores, que é o nosso grande sonho, de campanha importante, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mas não ganhou nada, e agora começa 2023 com uma possibilidade de título. Eu acho que, assim, óbvio que tem diferença de você ser campeão da Libertadores e você ser campeão do Campeonato Paranaense, óbvio que existe diferença de você ser campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Paranaense, mas eu acho que ser campeão é algo que o Atlético devia sempre tentar, porque quando você é campeão, você bota um gostinho na boca dos seus jogadores, que é muito agradável para qualquer profissional do jogo, que é muito agradável para qualquer profissional do esporte. Eu estou usando a camisa aqui do Trey Young e do Atlanta Hawks. A gente tem vários jogadores do basquete que falam sobre essa mentalidade vencedora e como é importante, como é fundamental você estar sempre competindo por títulos, buscando títulos e ganhando títulos. Eu acho que o Atlético, de mais de 500 dias sem título, certamente, claramente vai ser muito útil voltar a ser campeão. O Atlético, ele quer ficar marcado não pelos títulos paranenses, mas também pelos títulos paranenses. Eu acho que essa é a grande chave. Ser uma potência internacional, ser uma potência nacional, cara, isso tudo é fundamental, sabe? Isso tudo é extremamente importante. Mas, assim, bato na tecla que continuar ganhando campeonatos paranenses era algo que o Atlético não deveria abdicar. A gente tem, por exemplo, o rival como um grande campeão do estado. É algo que a gente deve buscar. O Curitiba não precisa e nem deveria estar na frente do Atlético em absolutamente nada. A gente é muito maior que os caras, a gente é muito mais relevante que os caras, a gente tem muito mais argumentos para dominar o futebol paranense. Então, a gente tem que buscar de tirar a potência desses caras de qualquer forma. E eu acho que a rivalidade institucionalmente é algo muito legal. Mas eu acho que também essa conquista pelo título tem um papel muito importante nessa temporada. É uma conquista que tem um papel muito importante no início do trabalho do Paulo Turra, de como o Atlético entra nas principais competições nesse elenco, sabe? É mais um título para os grandes jogadores desse elenco, é mais um título para a Terence, é mais um título para a Fernandinho, é mais um título para o Thiago Heleno. Mas, por exemplo, pode ser, se eu não estou enganado, o primeiro título profissional do Vitor Roque. Pode ser um dos primeiros títulos, por exemplo, de Canobi com o Ed com a camisa do Atlético. Pode ser o primeiro título desde o retorno do Pablo com a camisa do Atlético. Então, tem várias narrativas ali que eu acho que potencializam esse título. Tem várias narrativas ali que a gente falando parece bobeira, mas fazem com que esse título seja especial, velho. Ainda mais com mais de 90% de aproveitamento, ainda mais invicto. Pode ser o primeiro título invicto da jornada petralha, né? Dessa revolução petralha com a camisa do Atlético. Então, assim, eu fico muito animado nas consequências desse título. Em questão de tranquilidade, moral, confiança. Mas eu fico muito confiante por tudo que a gente fez também. Eu acho que é um título que faz a gente olhar para frente, mas faz a gente olhar para trás e perceber que foi um trabalho bem desenvolvido, foi um trabalho bem feito, foi um trabalho bem... não é assim, gerido, podemos dizer assim, pela comissão técnica, pelo elenco do Atlético. E esse título é sim merecido. Esse título é sim algo que, de certa forma, a gente tem que buscar, sabe? Então, vou ser bem sincero com vocês que está na hora de voltar a ser campeão. Acho que o grande recado é isso. Depois de 500 dias, está na hora do Atlético voltar a levantar uma taça. Levantar a taça tem que ser rotina, levantar a taça tem que ser... É... sim, tem que fazer parte das temporadas do clube. A gente não pode abrir mão de levantar taças. A gente não pode abrir mão de sentir o gostinho de ser campeão. Porque eu acho que é conquistando títulos que você vai conquistar mais títulos, sabe? Então, repito aqui. Muito confiante, muito confiante, de verdade. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É a noite.